Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? E antes de qualquer coisa, vocês que querem acompanhar o nosso canal no Instagram e arroba Golzinha linda, 58. Então, bora mais uma resenha, gente. Vamos falar aqui mais uma vez sobre a cara de B com o Cílio Esportiço, né? Sobre a noiva com C, mais conhecida como Day Ferreira. É, vamos falar aqui sobre o casal. Gente, eu ri tanto hoje. Nossa, uma das meninas estava chamando ela Embaixadora da UPA. Nossa, gente, como eu vi. Ai, desculpa, gente, mas é que eu não me aguentei. Eu não me aguentei. Embaixadora da UPA, nossa, gente. Que apelido perfeito, né? E a noiva com C são dois apelidos assim. Então, vocês sabem, estão sabendo que ela pode, qualquer hora, perder a guarda dos filhos? Uhum. Porque, gente, se aquele vídeo chegar até a justiça, conselho tutelar, eles perdem bonito, gente, a guarda das crianças. Primeiro que o cara mostrou um monte de medicação, que eu não vou falar o nome aqui, gente. Não vou. Um monte de medicação, né? Dizendo ele que toma aquilo ali, mas se ele tomasse aquilo ali, ele não estaria mais aqui, nesse mundo. Já estaria desencarnado, né? E outra coisa, gente. Surtor legal, sabe? Aí, o que a justiça vai ver? Que eles não têm condições psicológicas de criar a criança. E outra coisa também, a justiça também deve saber, gente, que eles têm alguma renda por causa do YouTube, né? Se não fosse o YouTube, eu não saberia o que vai ser daqueles ali. Porque eles não têm nada na vida, gente, né? O cara não trabalha, o cara não faz porcaria nenhuma. Não faz nada. A única coisa que ele sabe é vir na internet, gravar vídeo, chamar palavras horríveis, que eu não tenho coragem de dizer todas aqui. é de falar de agredir mulher, né? Que ele falou no vídeo, entre outras coisas e tal. Agressivo, né? Imagina, gente, duas, três crianças na mão daqueles dois. A mulher, dizendo ela que só vive doente, né? Que eu não acredito que ela esteja doente. Sei que ela tem muita preguiça. Tem preguiça de até, de respirar. Engraçado, gente. Ele mandou, né? Às vezes em istas, né? Rodar bolsinha ou ir por sinal. Eu acho que quem vai rodar a bolsinha e ir por sinal são eles. Não é? Porque se o YouTube acabar, gente, o que será deles? Eles vão comer o quê? Eles vão beber o quê? Que eles vivem disso. Ele não tem uma profissão, muito menos ela. Nem, gente, nem limpar a casa a mulher limpa. Nem as obrigações diárias de uma dona de casa, ela faz. Por quê? Porque tem preguiça, né? Tem preguiça. Não cuida bem dos filhos. As crianças são sujas, andam sujas. Criança é pra andar limpinha, bonitinho. Porque os filhos dela são lindos. Era pra andar bem bonitinho, tá? E ela não valoriza os filhos que tem. É complicado, gente. Criança de pé sujo, né? O bebezinho mais novo com pé sujo. Só vive de pé sujo. Tem um vídeo que a mão da criança, gente, as unhas estão enormes. Todas sujas. Eu não lembro qual é o vídeo, mas eu vou ver se depois eu... Eu acho lá no canal deles. Não cuidam bem das crianças. Comida que é bom? Nada. E sem falar que... Lembra, gente? Quando ele pegou a criança pequena pela brusa? Que ele puxou pra cima? Pois é, gente. Tudo isso, se cair na mão do conselho tutelar... Eles perdem a guarda das crianças. É complicado, né, gente? É muito complicado. Pelo menos eu acho, né? Pelo menos eu acho que perde. É complicado, gente. É muito complicado. E cadê os estudos da criança? Eu nunca acreditei que realmente aquela criança estivesse estudando, gente. Sim, teve pessoas que mandaram prints, né? Da escola onde... Onde... A localização. Mas eu nem dei... Nem dei ideia. Por quê? Porque eu não preciso saber disso, né? Eu não quero saber localização de escola e de ninguém. Pra quê? Vai me servir de alguma coisa? Não. Não vai. Mas ela postando lá, né? A criança entrando no colégio. Aquilo ali, gente... Deve ter ido só pelos dias, né? E depois não foi mais. Tanto que teve um vídeo que o bunda de preguiça tava na porta. Aí ele pegou o menino e deu, assim, um supapo na criança. Pra criança não aparecer no vídeo. Eu acho que vocês que acompanham o canal dela lembram, gente. E por que que ela desativou os comentários, né? Não quer ouvir a verdade, mas a verdade tem que ser dita, né? Até ontem, quando eu fui, tava ativado, né? O pessoal tava, gente, dizendo poucas e boas pra ela. Mas não tava mentindo. As pessoas tavam dizendo a verdade. Mas eles não gostam de ouvir a verdade, né? E esse desespero todo, gente, é porque as visualizações tão caindo, né? Aí o desespero tomando de conta. Vocês viram que ele falou que tava tudo dando certo pra ele e agora não tá dando mais? Pois é. As visualizações. As visualizações. E outra coisa, gente. Os pais dela não foram sábio. Sábio. Por que que não deixaram eles lá, né? Porque acho que ele arrumou foi problema pra cabeça deles. Foi problema grande. Não foi problema pouco, não. Foi problema grande. E aquela história de dizer que uma escrita foi lá, gente. E ela não disse que tava com aquela doença, que eu não posso falar aqui? Irresponsável, né? Se realmente ela está, que eu duvido muito. Porque é aquela mente que nem sente, gente. Mente até dizer já chega. Mais uma hora, a máscara deles vão cair, né? Aliás, já estão caindo, gente, como eu queria. Como eu queria que aqueles dois tomassem, assim, um toque de realidade e desse valor aos filhos que têm, né? Mas não dão. Só pensam no imbigo deles. Mas fazer o quê, né? Paciência. Beijão, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.